Vamos! Dormi, haa, Dormi, 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 Dormi. Dormi, haa, Dormi, Gidyanu, Awe, Chawabi. Salawi, Naziri, Malakud Lover. Barish, Aus Agin. Dibghirati, Babo. Osh ghediri, Ser-Sara, Ser-Gavati. Baja, Saba, Pares, Baish, Saba, Mali. Salawi, Naziri, Malakud Lover. Salawi, Reis, U Shabashat. Olam, 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 olam. Olam, 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 olam. Dormi, haa, Dormi, 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 Dormi. O que é o que é o que é? Oh, 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 oh Dole me, dole me, dole me Dole me, dole me, dole me Chep baba, chep, chep So, I can't stop Now, I can't stop Now, I can't stop Música 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 O que é o que é o que é? Música Eu cheve de reis, que nem abinem 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 Eu cheve de reis Música Música Tchau, tchau. 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 Amém, Amém O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.